O que você quer? O que é? Tá esperando o que? Pra ver sua foto no Bem Na Hora? Pra cá! Se prepara porque é agora! Ah, cadê a Demorô? Sempre ela fica... Não, eu fico aqui, né? E ela sempre ficava ali, ó. Ah, bateu saudade, papai. Volta logo, Demorô! Uma eternidade, não sei onde você anda. Bom, vamos conversar com o Ailton lá de Buritama. Alô, Ailton! Tá aí dentro do carro, fazendo pose e tal. Ele é de Buritama, diz que não perde nenhum programa nosso, tá sempre vendo a gente. Muito obrigado, viu, Ailton? O Eduardo é de Rio Preto. E sabe quem mandou a foto do Eduardo? Essa graça que você está vendo aí, sabe quem mandou a foto dele aqui pro nosso zap? O Everton. A foto dele foi enviada pelo Everton, que é o pai dele. Muito 10. Vamos ver o Arthur agora? O Arthur é um caipirinha, lá de Valentim Gentil. Você é tão bonitinho! Olha só, tá tudo bonito aí. Olha a barba dele e o bigode, rapaz. Parece um time de futebol de salão. Cinco pra cá, cinco pra lá. Tá legal. Alô, Carlos! O Carlos mora em Mirandópolis. Mandou uma foto também, diz que não perde o Bem Na Hora por nada. Tá sempre vendo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Carlos? Um abraço a todos aí da sua cidade. Próxima foto que você vai ver é da Dona Maria. Alô, Dona Maria de São Luís, no Maranhão. Mas ela mora em Dolcinópolis agora. A Dona Maria contou que está meia doentinha, mas mesmo assim está de olho no programa. A senhora vai ficar boa, tenha certeza, viu? Quem vê o programa já fica bem. Hã? Isso é um programa do bem. Olha a Juliana de Martinópolis. Alô, Juliana. Tá toda, toda, vendo, mandando a foto pra gente. Ela é de Martinópolis, na região de Presidente Prudente. E pra encerrar, quem é que nós vamos ver? A Maria Vitória. A Maria Vitória, ela tem seis aninhos de idade. Disse que adora também o Bem Na Hora. Então eu quero agradecer muito, Maria Vitória. Obrigado pelo seu carinho, viu? A gente fica muito feliz em saber que você está vendo o nosso programa. Está até com o uniformezinho. Deve, provavelmente, estava indo pra escola, ou estava chegando da escola. E aproveitou pra ver o nosso Bem Na Hora.